O auxílio emergencial para taxistas e caminhoneiros será pago em seis parcelas, entre agosto e dezembro. Sendo que em agosto serão pagas duas parcelas para compensar o mês de julho. Os caminhoneiros vão receber no dia 9 de agosto duas parcelas que equivalem a R$ 2.000. Nos outros meses, as parcelas são de R$ 1.000. Já o pagamento para taxistas tem datas diferentes em agosto, porque depende do envio de uma lista de beneficiários pelas prefeituras ao governo federal. O pagamento das duas primeiras parcelas será no dia 16 de agosto para os taxistas que tiverem enviado o cadastro até o dia 31 de julho. Se o cadastro for enviado no dia 15 de agosto, o pagamento será no dia 30 de agosto. A previsão é pagar também R$ 1.000 de auxílio emergencial aos taxistas, mas se o número de cadastrados for maior do que o previsto, esse valor pode ser menor. O ministro do Trabalho e Previdência explicou que cabe às prefeituras enviar esse cadastro atualizado ao governo federal. Vamos ouvir. As prefeituras terão que informar ao Ministério do Trabalho e Previdência o número de taxistas que tem na cidade. E aí, quando eu falo de número de taxistas, não é número de taxistas, de pessoas que estão autorizadas a dirigir táxi. Eu estou falando daqueles que têm a concessão do táxi, que a gente chama de alvará de taxista, porque é uma concessão da municipalidade. Nós estamos falando aqui de uma injeção na economia de cerca de R$ 7 bilhões e R$ 400 milhões. R$ 5 bilhões e R$ 400 milhões para os caminhoneiros e nós temos um teto de R$ 2 bilhões para os taxistas. Então, estamos falando de R$ 7 bilhões e R$ 400 milhões que, inevitavelmente, vão ser injetados na economia, vão movimentar bares, restaurantes, shoppings e tudo mais.